Item 5, processo 48.560.79.2013.11. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana da Eletricidade de São Paulo em face do AI 377TN 2060 de 2010, lavrado pela Arcesp, que aplicou as penalidades de multa e advertência em decorrência de fiscalização realizada no período de 21 de junho a 2 de agosto de 2010, com o objetivo de verificar o cumprimento dos dispositivos legais no que se refere aos processos de qualidade técnica no fornecimento de energia, do planejamento, engenharia, operação e manutenção de redes, linhas e subestações nos anos de 2008, 2009 e parte do ano de 2010. Diretor relator, doutor José de Rosa. No período de 21 de junho a 2 de julho de 2010, a Arcesp fiscalizou a Eletropaulo com o objetivo de verificar o cumprimento dos dispositivos legais no que se refere aos processos de qualidade técnica no fornecimento de energia elétrica, do planejamento, engenharia, operação e manutenção de redes, linhas e subestações, nos anos de 2008, 2009 e parte do ano de 2010. E, em decorrente dessa fiscalização, a Arcesp lavrou o alto de infração número 337 de 2010, isso lá em 2011 já, por meio do qual for aplicar a penalidade de advertência e mudo no valor de pouco mais de 26 milhões de reais. Em síntese, as não conformidades e determinações não cumpridas, como está no Aís, estão apresentadas seguidas. Então, a não conformidade N1 é devido a custionar prestar informações incompletas ou de forma inadequada aos fiscais. A N2 trata de carregamento de subestação, não observando-se o critério operativo em relação aos carregamentos de subestações, ocasionando sobrecarregamentos nessas. A N3 trata da manutenção de subestações, que é a não observação dos critérios operativos em relação ao carregamento do circuito dos alimentadores sobrecarregados. A N5 trata de nível de tensão e medições amostrais, e foi constatado que a custionária realizou medições amostrais trimestrais em número inferior ao mínimo regular. A N6 trata de nível de tensão, mas aí, quanto à regularização, constatando que a regularização do nível de tensão amostral fora do prazo. A N7 trata de compensação por transgredir o nível de tensão, e foi constatado nos processos colhidos por amostrar que a custionária não compensou, compensou financeiramente as unidades consumidoras que ficaram submetidas a tensões de atendimento contra a organização indicada, além do prazo regulamentar. A N8 trata de reclamações contra nível de tensão, e por não realizar a medição de tensão reclamada, realizar com número menor de leituras. A N9 também trata de nível de tensão de reclamações, e foi constatada a regularização de nível de tensão reclamada fora do prazo. A N10, que trata de nível de tensão também de reclamações, falta de compensação financeira por transgredir o nível de tensão reclamada, além dos prazos regulares. A N11, informar com atraso aos consumidores o resultado da medição. A N12, não informar aos consumidores sobre a medição a ser realizada. A N13, descumprimento da periodicidade das intervenções de manutenção em subestações. A N14, constatada várias irregularidades na manutenção de subestações, tais como capim alto, o queimado, o formigueiro no pátio, caso a necessidade de conservação e pintura. A N15, não executar ou executar com atraso os projetos de manutenção dos circuitos alimentadores. A N16, constatada irregularidade nos circuitos alimentadores e subestações. A N17, falta de monitoramento e correção de carregamento dos transformadores e distribuição de energia elétrica. A N18, descumprimento do programa de manutenção de rede subterrânea. A N20, não mobilizar recursos adequados para localização, avaliação de reparo e irregularidade na rede de distribuição para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. E as determinações D2, 3, 5 e 6, não comprovar no prazo definido. Primeiro, a regularização de tensões amostrais, a compensação dos consumidores sujeitos ao serviço inadequado por tensões amostrais irregulares, a regularização das tensões reclamadas e a compensação dos consumidores sujeitos a serviço inadequado. E aí, esse quadro mostra como que está o resumo das penalidades. Contra essa decisão, a ESC da Etropólia interpôs tempestivamente recursos administrativos requerendo a extinção do alto de infração e, consequentemente, arquivamento ou alternativamente de redução da penalidade aplicada. E no juízo de reconsideração, o acesso decidiu pela alteração parcial da decisão constando referido em virtude da retificação das penalidades de multa referentes às não conformidades N2, 3 e 20, as não conformidades N5, 7, 8 e 10, bem como a suspensão das determinações, todas elas, na verdade, né, D2, 3, 5 e 6, com novo prazo de execução de 120 dias após decisão administrativa final do presente processo. Assim, a multa originalmente aplicada ficou reduzida para quase R$ 17 milhões, conforme discriminada abaixo. E, remetidos os autos ao anel, a SFE e a Procuradoria Geral foram instadas a se manifestar sobre o recurso. E, por meio de nota TEC nº 105, a SFE opinou por acatar os argumentos apresentados referentes a taxa de fase transformadora, que trata da não conformidade de 17, por conseguir reduzir a multa para pouco mais de R$ 16.800.000. E, por sua vez, a Procuradoria Geral da ANEL, mediante parecer nº 467 de 14, opinou, entre outras, por identificar a N20 como uma única não conformidade, e pelo reenquadramento da N8 no artigo 4º, inciso 4, e N6 e 9 no artigo 6, inciso 1, todos a resolução nº 63, recomendando ainda por intimar a recorrente dada a possibilidade do seu entendimento e ocorrer em formato de impérgios. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou o presente processo punitivo por meio do parecer 467 de 2014, tendo avaliado cada uma das não conformidades apontadas no alto de infração lavrado pela agência estadual. No tocante à não conformidade N8, cujo objeto é a não execução de serviço de verificação do nível de tensão após reclamação do consumidor, a Procuradoria opina pelo reenquadramento da infração no artigo 4º, inciso 4º, que é deixar de atender pedidos de serviços nos prazos e condições estabelecidos, e não no artigo 6º, inciso 1º da resolução nº 63, devendo, por consequência, ser recalculado o valor da multa. Em relação às não conformidades N6 e N9, que estão relacionadas à regularização do nível de tensão amostral e reclamada fora do prazo, a Procuradoria opina pelo novo enquadramento no artigo 6º, inciso 1º, da resolução nº 63, já que a concessionária está sendo autuada por ultrapassar prazos fixados nas normas setoriais, que não se confunde com o tipo do artigo 5º, inciso 6º, que pune deixar de efetuar nos prazos estabelecidos reparos, melhoramentos, substituições e modificações de caráter urgente nas instalações. Por fim, a Procuradoria entende que, embora várias não conformidades tenham sido enquadradas no mesmo dispositivo da N6-3, tal fato, por si só, não caracteriza bis in idem, pois as condutas irregulares são distintas, não havendo que se falar em dupla penalização pelo mesmo fato gerador. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso com a reforma de ofício das não conformidades N6 e N9. Quanto à não conformidade N1, a recorrente sustenta que não deixou de prestar informações solicitadas ou de colaborar para o esclarecimento dos fatos e de algumas informações. De fato, foram equivocadas, tendo em vista a exiguidade do prazo de entrega de dados e a falta para a donização no pedido de informações, o que não representa descumprimento dos artigos do artigo 4º da Lei nº 9784 e do artigo 6º do inciso 10 da N6-3. Ao contrário do entendimento da César do Paulo, a infração foi devidamente caracterizada. Verifica-se dos autos que a fiscalização somente obteve as informações necessárias ao seu trabalho após demanda específica a concessionária, ou que apresentaram aos fiscais originalmente dados inconsistentes. E no que diz respeito aos prazos, observa-se que a Arcesp reestabeleceu prazos superiores a 15 dias úteis, o que é razoável, sendo portanto incabível em conformismo da recorrente. A recorrente justifica que a apresentação de 18,37% dos dados inconsistentes em relação ao total solicitado pela fiscalização, por não ser tais informações objeto de padronização da ANEL, tal alegação, contudo, não descaracteriza a infração, considerando que a prestação de informações corretas pelo concessionário é obrigação constante lá da Lei 97884, em seu artigo 4º, e que não diz respeito à dosimetria, observa-se que a Arcesp considerou a gravidade como moderada, uma vez que as informações prestadas pela concessionária se mostrou inadequada em alguns itens solicitados, necessitando a reapresentação dessas informações em data posterior, dificultando e atrasando a fiscalização. Contudo, não se identifica nos autos que a conduta a essa eletropólogo tenha sido de forma deliberada. Assim, considerando que as informações foram prestadas, ainda com atraso, a figura pertinente é alterar a avaliação dessa condicionante, de 5% para 2%. Porque eu entendi que ela, embora atrasada, mas ela prestou todas as informações, então não tem necessidade. Só por uma questão de prestação de informação, eu acho que estava muito forte ali. Refazendo-se, portanto, os cálculos mantendo os demais critérios adotados pela Arcesp, uma multa da N1 fica alterada para R$ 622.346,16. Quanto às não-conformidade N2, 3 e 20, que trata de carregamento de subestação e alimentadores e reclamação do consumidor, a não-conformidade N2 baseia-se na constatação de que 147 subestações escolhidas por amostragem, 40 e quais estariam com carregamento acima da capacidade firme no ano 2009, ocasionando sobrecarregamentos das SE. E a não-conformidade N3 refere-se à inobservância de critérios operativos em relação ao carregamento dos circuitos alimentadores, pois a fiscalização identificou no ano 2009 um total de 565 alimentadores com carregamento acima de 75%, o que representaria 36,8% do total dos alimentadores da concessão. E, por sua vez, a não-conformidade N20 originou, pela demora da concessionária, de mais de 33 horas para mobilizar recursos adequados para localização, avaliação e reparo de irregularidade na rede de distribuição para restabelecer o fornecimento de energia elétrica no município de São Bernardo, no campo do estado de São Paulo. E a S, Eletropólo, não concorda com a manutenção daquelas 44 subestação identificada como sobrecarregamento da N2. Entende que a fiscalização está se baseando em informação de caráter interno relativo a critérios operativos, pois informou que das subestações apontadas com o carregamento acima de suas capacidades firmas, 21 já contavam com previsão de obras de ampliação e as demais estavam com obras de ampliação previstas nos planos de obras no período de 2010 e 2014. Sustenta que não existe, na seara do direito positivo, qualquer norma sobre carregamento de subestação. Entende que cabe somente às próprias concessionárias do setor definir seus próprios parâmetros e critérios de planejamento de expansão para a operação e manutenção dos bens e instalações. Quanto à N3, a recorrente repete o mesmo arrazoado anterior, qual seja a inconstitucionalidade da obrigação, por se basear pura e simplesmente em norma interna da própria concessionária, e que, de todo modo, o critério sobre o carregamento dos alimentadores adotados não se qualifica como norma legal, e a fiscalização não pode utilizar a prolificação de penalidade à concessionária. Em que pese reiterar que não há impedimento legal, que lhe impeça de operar acima da capacidade firme, mesmo assim a concessionária traz documentação com o propósito de mostrar que cumpriu a determinação da Arcesp, no sentido de regularizar a capacidade firme dos alimentadores. Em relação à N20, a ESA Eletropaulo argumenta que a interrupção no fornecimento de energia elétrica em São Bernardo do Campo foi ocasionada por um evento anômalo. A tipicidade climática era caracterizado como verdadeiro caso fortuito, o que lhe isenta de qualquer responsabilidade. Salienta que, por força do exposto do Prodiste, interrupções devidas a eventos de caso fortuito ou força maior não pode ser considerado como descumprimento de obrigação de continuidade e eficiência da prestação de serviço prestado. Analisando detidamente o assunto, verifica de fato as não conformidades mencionadas caracterizam o descumprimento do disposto no artigo 132 do Decreto 41 de 2019 e na primeira subcláusula do contrato de concessão 162 de 1998. E, com efeito, este artigo 132 do Decreto estabelece que a operação de serviço e a conservação dos bens vinculados à concessão devem ser aparelhados e organizados de modo a assegurar continuidade e eficiência dos fornecimentos, assim como assegurando as pessoas. E, por sua vez, na primeira subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão 162, consta que a concessionária obriga-se a adotar a prestação de serviço de tecnologia adequada, pregando equipamentos, instalações e método operativo que garantam a regularidade, continuidade e eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade nas tarifas. Assim, ratifica-se o entendimento da excesso de que não procede as negações da recorrente e que aquela agência estadual utilizou, comparando para aplicação de penalidade, critério de carregamentos internos à prova concessionária, o que hoje utilizaria para a expansão do seu sistema em infringência aos princípios da legalidade. No caso da N20, observou-se que a manutenção do alimentador número ALV-107 da regional ABC não havia sido realizado, o que propiciou a interrupção do sistema quando ocorreram ventos fortes e chuva intensa. Na ocasião, aprovou-se por exemplo de número de equipes de serviço no período que a área das ocorrências, o incremento do número de turma de reparo, se deu a partir das 9 horas do dia 1º do 2 de 10, 16 horas após o início das reclamações. As análises dos dados pela fiscalização demonstrou que houve demora de mobilização das equipes de atendimento, que nas primeiras 16 horas após as primeiras reclamações, eram de 12,3 equipes em média, chegando a 4 equipes durante a madrugada, enquanto que nas 16 horas seguintes, o número médio de equipes foi de 47,6. Portanto, conforme ressaltou a Arcesp, o número médio de equipes mobilizadas nas primeiras 16 horas da interrupção de energia foi de 74% menor do que o necessário, o que causou falta de energia durante 33 horas em algumas das unidades de consumidores. A essa eletroplódia preteu reconhecimento de excludentes de responsabilidade, tendo em vista a ocorrência de casos fortuito ou força maior, que não poderia ser por ela evitada. Contudo, não assiste razão à recorrente. No ponto, conforme mencionou a Arcesp, em nenhum momento questionou-se a imprevisibilidade da interrupção de serviço, e sim a forma de operacionalização das relegações, do engajamento das turmas de técnicos habilitados para esse trabalho, que foi insuficiente e ineficiente, descuidando a funcionária do atendimento do princípio basilar da prestação de serviço, que deve ser contínuo e irregular. E a PGE opinou no sentido de que a INVIN deveria ser avaliada em apartado e receber a atuação própria, pois não ter identificado semelhanças entre subcarregamento de equipamentos e com o restabelecimento e fornecimento de energia elétrica. No entanto, observe-se que não há reparo a fazer a caracterização do enquadramento das infrações, pois elas todas estão relacionadas com operar ou manter instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em fase dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicados. Quanto à dosimetria, verifica-se que as condicionantes constantes do artigo 15 da resolução 63 foram devidamente observadas, razão pela qual a multa do valor de pouco mais de R$ 11,7 milhões deve ser mantida, sobretudo porque a falta de aplicação dos critérios de planejamento para definição das obras de regularização de capacidade firme das substações e alimentadores produz risco dentro de opções prolongadas e com um grande número de potencial de consumidores afetados. 2. A mobilização insatisfatória de pessoal acarreta elevado tempo de atendimento. 3. Ao optar por não regularizar a capacidade firme das substações e alimentadores e não mobilizar o número adequado de equipes, maximiza o lucro que seria gasto para executar as obras necessárias ao custo de consumo pessoal. Quanto aos não conformidades N5, N7, N8 e N10, que tratam de medições amostrais nem de intenção, essa N5 diz respeito ao descobrimento do artigo 11 da resolução 505 e da redação da 345-2008, pelo qual a condicionária deve manter atualizado no arquivo eletrônico até o mês de setembro de cada ano a informação de unidades consumidor atendida em intenção inferior a 69KV, conforme tabela constando o parágrafo 4 do referido artigo 11. Em síntese, a N5 ficou caracterizada por não ter a condicionária realizada a quantidade mínima de medições amostrais no segundo e quarto trimestre do M9. E no caso da N7, refere-se a não compensação financeira aos consumidores que foram submetidos à tensão em desacordo com os indicadores, como estabelece o artigo 20 da resolução 505 e o item 2.3 do módulo 8 do Prodiste. Consta dos autos que, durante a fiscalização a EES, a Eletropaulo não comprovou a compensação de nenhum dos 154 consumidores submetidos às referidas condições. E, a partir de informações constantes em seu recurso, observe que o funcionário efetou a compensação de 128 consumidores com atraso, nove consumidores não tiveram compensação alguma, e não consta informação sobre um consumidor. Houve dez pagamentos indevidos e seis consumidores que não deviam ter sido compensados, pois que a Eletropaulo regularizou a tensão no prazo devido. Observe-se ainda que a Eletropaulo, além de compensar fora do prazo, o fez em parcela, o que não é permitido pela regulamentação. Quanto à N8, que foi caracterizada pela constatação de que o universo de 40 medições amostrais, a EES Eletropaulo não realizou em duas unidades consumidoras a medição de tensão reclamada, ou realizou com um número menor de leitura. Diz cumprindo os parágrafos 1º ao 4º do artigo 8º e artigo 19 da resolução 505 e os tópicos de A até H da sessão 8.1 do módulo 8 do Prodício. E quanto à não conformidade 10, for originada diante da falta de compensação financeira por transição de tensão reclamada, além dos prazos regulares, o descomendamento do artigo 20, da resolução 505, do item 2.3 da sessão 8.1 do módulo 8 do Prodício. E, nesse caso, a recorrente argumenta que dispõe de todos os dados requeridos, mas que o material disponibilizado não está no formato definido pela Arcespo. E, como a norma setorial não estabelece a forma como tais dados devem ser disponibilizados, entendo que as não conformidades deveriam ser canceladas. Juntamente com o seu recurso, a ESA Eletropaula apresenta novamente o material por meio de mídia eletrônica. Sustenta também que fez as compensações necessárias e que os casos se encontrem em aberto e referentes a consumidores que não mais integram a área de concessão e outros que ainda estão com fornecimento de energia elétrica suspensa. Compulsando-se os dados, verificam-se que, de fato, a requerente não conseguir lhe dir as não conformidades. E o material anexado ao recurso somente vem a corroborar a irregularidade, conforme bem salientou a PGE. Isso porque é a casa em que houve a compensação, mas fora do prazo legal. Em alguns casos, o funcionário não conseguiu comprovar suas justificativas de dificuldade em encontrar os consumidores. Em outros, sequer a explicação para a não compensação, motivo pelo qual não tem como acatá-las. Em relação às referidas não conformidades, a PGE opinou pelo reenquadramento da N8, no artigo 4º, inciso 4º da meia-treia, já visto que teve origem em não executar serviço técnico, de verificação do nível de tensão como consequência de reclamação do consumidor. No entanto, observe-se que aqui está sendo avaliado um conjunto de não conformidades que estão intimamente relacionadas entre si pela não compensação aos consumidores submetidos à transgressão de tensão. A não realização do número mínimo de tensão mostrar a medição de número mínimo de leitura. Nesse sentido, não há reparos a fazer o enquadramento desse conjunto, nas conformidades do artigo 6º, inciso 1º da meia-treia, que se refere ao descobrimento de disposições legais, regulamentares e contratuais relativos aos níveis de qualidade de serviço e do fornecimento de energia elétrica. E no ponto, ressalto-se que esse efeito também é da mesma opinião, e a própria constitucionária não questionou o enquadramento. No que diz respeito à dosimetria, o questionamento da S e da Aeropólo foi contra a abrangência utilizada pela Arcesp. Entende-se que a recorrente, que a abrangência, deveria ser de 5,52%, considerando 439 irregularidades e um universo de 7.960 medições a mostrar reclamada. Contudo, a análise da Agência Estadual em Juízo de Reconsideração verificou-se que a realidade foram 596 do mesmo universo. A senha dosimetria para índice 5, 7, 8 e 10 fica confirmada em 0,015%, resultando em uma multa de pouco mais de R$ 1,7 milhão. Quanto à não conformidade 6 e 9, que trata dos prazos de regularização, e eles estão previstos no artigo 16, 17 e 18 da resolução 505, assim como no item 2.12, 2, da seção 8.1, no módulo 8 do PRODIST, A referida norma trata, entre outros, da DRP, da DRP máxima e da ERC, e da DRC também máxima de tensão crítica, que estabelece os prazos de regularização da tensão, sejam das transgressões constatadas pelo consumidor que reclama ou elas constatadas por amostragem, conforme corretamente observou a Arcesp. A documentação produzida pela recorrente, para provar que regularizou a tensão na unidade dos consumidores apontada pela fiscalização, comprova o descumprimento do prazo, regulamentar para tanto, razão pela qual a infração ficou devidamente caracterizada. E assim, a multa deve ser mantida tal como aplicada, pouco mais de R$ 260 mil, por estar em consonância com os princípios da proporcionabilidade e razoabilidade. Quanto às longa conformidade N11 e E12, que trata de informar aos consumidores o resultado de medição, constatou-se que a ERC Eletropólico não prestou informações ao consumidor conforme estabelecido no artigo 19 da resolução 505, e nos itens 2.12.2.4 da seção 8.1 do módulo 8 do Prodício. Além do mais, verificou que a concessionária deixou de prestar informações aos consumidores conforme o dispositivo do parágrafo 5º do artigo 8º da referida resolução e também no Prodício. Assim, não tendo a recorrente ser manifestado sobre essas duas não conformidades, a penalidade de advertência deve ser mantida, pois que foram corretamente enquadrado no artigo 3º do inciso 3º da meia 3. Quanto às longa conformidade N13, A16 e N18, irregularidades relativas à manutenção de subestação, constatou-se que do total de 10 subestações escolhidas por amostragem, a Eletropólico não estaria realizando regularmente intervenções de manutenção, caracterizando o descumprimento do artigo 132 do Decreto 41.1019, e também na primeira subcláusula, cláusula segunda, o contrato de concessão 162.98, a razão pela qual foi enquadrado no artigo 6º do artigo 4º do inciso 14 da resolução 63. E sobre o assunto, a recorrente argumenta que sistemática adotada nos processos de inspeção do equipamento é salutar, mas como a sua equipe técnica realiza a inspeção visual, muitos dos dados não são registrados formalmente, e em decorrência não possui todos os comprovantes dessas inspeções efetivamente realizadas. Mas está revisando esse procedimento, pelo qual passará a constar documento hábito de comprová-lo. Quanto às inspeções mensais, discorda com a confirmação de irregularidade extraída das normas da própria constitucionária, pois de uma orientação interna jamais poderia decorrer uma penalização, na medida em que não existe infração a qualquer comando normativo. Por fim, não concorda com o agravamento da pena por não ter informado a fiscalização das medições em malha de terra das subestações, pois um documento encaminhado pela Arcesp não consta dessa solicitação. Além disso, essas inspeções constam do rol de atividade descrito no formulário já apresentado pela Eletropólogo. E conforme salientaram a Arcesp e a PGE, as infrações não foram confirmadas por meio de orientações internas da constitucionária, mas sim de norma setorial. referidos documentos só servindo de base para a fiscalização e averiguar outros equipamentos. Quanto ao suposto agravamento de pena por eventual ausência de medição em malha de terra das subestações, verificado não houve agravamento de pena em decorrência do referido fato, mas sim por descumprimento da periodicidade de alguns tipos de intervenções, como exemplo de inspeções, ensaios, etc. semestrais de intervenções anuais e quinquenais em transformador de potência e disjuntor de alta tensão, não havendo qualquer reparo nos argumentos técnicos que não estão em conformidade com a norma setorial. Assim constatada a irregularidade, a não conformidade 13 deve ser mantida. Quanto à N14, decorreu da inspeção realizada em subestações que atende a quase 400 mil consumidores, ocasião em que constatou desleixo na manutenção do local onde as subestações estão instaladas, e sim de ser a irregularidade visível encontrada nas mesmas subestações, onde não foram observadas a inexistência de devidos ensaios, inspeções e tese de equipamento. Ao contrário do argumento da recorrente, que não se trata de intervenção estética, conforme bem se alentou o acesso para o ambiente físico onde se situa as subestações, também integra o rol de bens, afeta a exploração do serviço e merece uma manutenção condizente com a sua finalidade. A situação desses locais, ao lado da falta de operação e adequado de equipamento, que nesses estão instalados, afeta a prestação do serviço. E quanto à N15, se refere à manutenção do sistema de distribuição. Constatou-se que para sete alimentadores desde o ano 2008 a 2010 não havia nenhum projeto visando a melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica e para três alimentadores. Nesse mesmo período não teria havido nenhuma atividade de poda de árvore. Assim, por não executar e executar com atraso os projetos de manutenção distribuídos da alimentadora, a constitucionária descobriu o artigo 132 do decreto 41019 e a primeira subcláusula da cláusula 2º do contrato de concessão nº 162. A recorrente, mais uma vez, se resigna com a constatação da irregularidade através da norma interna, que para ela não pode ser consequência de punição sob pena de violação do princípio da ilegalidade. Além do mais, o argumento que o intuito da norma interna não foi restabelecer que todas as redes de distribuição fossem inspecionadas dentro do período de 24 meses, mas sim a maioria delas. De fato, conforme ressaltou a PGE, norma interna do fiscalizado não tem o condão de penalizar. No entanto, a fiscalização constatou a manutenção precária de redes de distribuição, inclusive com identificação de fatos graves, como exemplo, a ausência de poda de árvore, que sabemos pode ocasionar danos em uma simples unidade consumidora que saia em uma rede de distribuição. Assim, a omissão da rede da ESO-ETROPOL na manutenção programada, além de estar entabulada nos dispositivos regulamentares anteriores mencionados, fere também o artigo 6 da Lei nº 8.9.7 ao expor a segurança da concessão pública. Quanto à não-confirmidade nº 16, decorreu da constatação da arces por fiscalização de uma amostra de 14 alimentadores, que representam pouco menos de 1% do total dos 1.534 alimentadores da concessionária, de que os serviços de manutenção não vinham sendo realizados. Foram encontrados na amostragem árvores com interferência na rede e pontos de aquecimento. A recorrente argumenta que, em se pese a fiscalização entender que alguns itens apontados possam ser indesejáveis, isso não tem o condão de tornados passivos de atuação imediato, até porque sequer causa o prejuízo da concessão. Mas, ao contrário, o alto nível exigido das manutenções pode vir a afetar a concessão economicamente, e por via de regra a própria tarifa do serviço. Ademais, reitero a violação do princípio da legalidade por esta não-conformidade ter sido originada, através da inobservância de norma interna da própria concessionária. A esse respeito, desse assunto, ressalto-se que não há necessariamente de haver danos à concessão para que a concessionária seja autuada, mesmo porque, conforme observou a PGE, o trabalho preventivo é o que deve ser o norte a ser seguido pela administração pública. Em outras palavras, o que se discute aqui não é o descumprimento da norma interna, mas a manutenção insuficiente dos ativos de concessão em prejuízo da qualidade do serviço. Quanto à não-conformidade 18, diz respeito ao descumprimento dos programas de manutenção preventiva da rede subterrânea, que no ano 2009, por exemplo, das 10.065 manutenções previstas, foram realizadas pouco mais de 6.800. E a concessionária reitera argumentos anteriores e sustenta que as eventuais interrupções ocorridas ao longo dos últimos anos foram extremamente isoladas, e que isso demonstra que eventuais falhas no processo de manutenção das redes subterrâneas não acarretou o prejuízo da prestação de serviço. No entanto, o Decreto 41.019 e o contrato de concessão exigem a observação dos bens, o que deve ser feito segundo as normas técnicas cabíveis e as normas dos fabricantes. Ainda mais, vale destacar que a fiscalização não altua somente no caso de interrupções de energia elétrica, mas justamente para evitá-la, caracterizada, portanto, a infração. Com relação à dosimetria, verifique que a Arcesp avaliou a gravidade e a vantagem oferida em 25% em cada. A gravidade foi considerada relevante por estar relacionada à degradação dos ativos da concessionária, e a vantagem oferida também foi considerada relevante, pois, ao optar por postergar ou reduzir a manutenção das instalações, esse eletropólogo maximiza o lucro com o recurso que seria um gasto. No entanto, em razão desse agrupamento das não conformidades e com a estreita observância dos princípios da razoabilidade e proporcionabilidade, considera que as referidas condicionando devem ser reavaliadas para 10%. O que contribuiu para esse entendimento foi o fato de que boa parte das constatações da substituição foram componentes menores, tais como pintura, portão, muro, entre outros. Então, assim, refazendo os cálculos, mantém os demais critérios adotados pela Arcesp para essas multas de 13 a 16, 18, e fica estabelecido em pouco mais de R$ 1 milhão. Quanto ao não conformidade 17, que trata de falha de transformador de distribuição por falta de monitoramento e correção do carregamento do transformador de distribuição de energia elétrica, é recorrente e entende que a permanência dessa não conformidade não é razoável, pois, além das falhas ocorridas em transformador não serem gerenciáveis, devido à incidência de furos de energia e aumento de carga de consumidores, a revelida a taxa de falha de 0,4% é inexpressiva. Salienta que a própria ANEL prevê limite de falha nas frequências das interrupções. A ECFE recomenda acatar a argumentação da Eletropalma. De fato, observou-se que a tendência de redução da referida taxa de falha, nos últimos três anos, analisado, 1,54% em 2007, 1,5% em 2008 e 1,39% em 2009, sendo que, para este último ano, 0,4% foi por motivo de sobrecarga. Assim, a penalidade referente à AN17 merece ser cancelada. Então, aí, nesse quadro, eu faço um resumo daqueles 16 milhões que, lá atrás, havia sido considerado já pela SFE, 16,939 milhões. No caso, a SFE tinha reduzido para 16,871 milhões. Passo agora para 15,377 milhões. Vocês podem observar que o grande valor que foi reduzido lá do valor original foi por conta das determinações que elas foram tirar do valor, na verdade, conforme a gente tem orientado as áreas. Então, do exposto, considerando o que consta do processo, em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela Eletropolo, em fácil auto de inflação, 337 do M10, lavrado pela Arcesp, para numérico, dar de parcial provimento, e por conseguinte, estabelecer a penalidade de multa referente às não-conformidades N1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18 e 20, no valor total de R$ 15,377,607,96. O valor esse deverá ser recolhido com os acréscimos legais. Manter a penalidade de advertência para a penalidade N11 e N12, e estabelecer um prazo de 120 dias contada dessa decisão para o cumprimento das determinações D2, D3, D5 e D6. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a justiça de reconhecer o recurso interposto pela Eletropaulo, em face da autoinflação 0337-2060-2010, de 12 de setembro de 2011, lavrado pela Arcesp, para numérico, dar de parcial provimento, por conseguinte, estabelecer a penalidade de multa referente às não-conformidades já mencionadas pelo relator, no valor de R$ 15.377.607, valor risco que deverá ser recolhido com os acréscitos legais, e também manter a penalidade de advertência para as não-conformidades N11 e N12, e estabelecer o prazo de 120 dias contada dessa decisão para o cumprimento das determinações D2, D3, D5 e D6. Próximo item.